Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga que está ligado na Band Amazonas. A partir de agora o seu Cidade Urgente já está no ar. O programa que mostra o dia a dia da cidade, o programa que mostra os problemas das cidades do interior e o programa que contribui para que as soluções cheguem. Nós temos também o nosso espaço a respeito das questões policiais, nós temos o espaço para a defesa do consumidor, temos o espaço para a realização de sonhos. É o programa que a sua família pode assistir tranquilamente, você ao lado da sua família. Muito obrigado também a você do interior do estado que já está conectado conosco através das nossas redes sociais, da nossa página no Facebook que cresce a cada dia, Cidade Urgente Manaus. Siga você também, participe conosco. Os nossos telefones ao seu dispor pra você ligar e interagir durante o nosso programa desta quarta-feira. Ponte de madeira em péssimas condições continua trazendo risco para os moradores da colônia Terra Nova. O repórter Tiago Cuara esteve no local e mostra aqui na tela do Cidade Urgente. O local fica na Avenida Passarinho, bairro Terra Nova 3, zona norte da cidade. O detalhe que chama a atenção foi o improviso feito pelos próprios moradores para ter acesso à rua principal do bairro. São restos de madeira que servem como auxílio para a passagem de pedestres. Tudo feito no improviso. Esta dona de casa diz que já caiu no local. A ponte desmoronou, quebrou no meio e eu e ela caímos lá dentro, os irmãos dela que tiveram que entrar lá dentro para pegar a criança. Sorte que ela não se machucou porque aí é só vidro, né? Que dia de chuva? Como que fica aqui? Aqui é a laga. Tudo a laga. A última alagação está aí a marca aí na parede. Entrou lá dentro de casa, na metade da casa. Aí tem que botar tudo para cima da cama, tirar as crianças de dentro, né? Tem que ficar aí, às vezes, na chuva com as crianças, senão corre para a casa dos vizinhos. É complicada a situação, né? A ponte foi construída ao lado da casa de dona Ângela. Ela fala das dificuldades que é passar pelo local. Quando chove, a laga aqui, aqui a laga lá para dentro, molha tudo. Aqui a menina, a casa dela, a laga lá em cima, ó, precisa tirar as... Toda vez ela perde as coisas dela. A menina aí, ó, a laga tudo para lá, ela também fica enliada com o menino dela. Tudo aqui a laga, a água passa por cima às vezes. Como que foi a última chuva aqui? O que aconteceu? A última chuva não alagou, mas arriou. Mas aqui ficou até que é assim, ó. A água aqui vai até na porta dela ali, ó. A senhora é sempre a mais prejudicada aqui. A sua casa também está toda quebrada, né? Tá, comeu as colunas tudinho já, que o garapé comeu lá para ir debaixo da casa. Tá um buracão lá. E a gente diga para a defesa civil, eles falam, aguarde, aguarde. Nunca eles vêm aqui. A gente pode ver que a tubulação até que existe, mas o hip-rap aqui é o que falta, né? É o que falta. O hip-rap é uma ponte, ó. Todo o tempo o pessoal é ajeitando essa ponte, mora um monte de gente aqui para trás. Outro problema relatado pelos moradores é a falta de saneamento básico na localidade. Em todas as residências, não existe o tratamento de esgoto adequado. E quando chove, a situação fica cada vez pior. Dona Verônica mostra o nível onde a água chegou e dos prejuízos que ela teve com a chuva. E pede providências às autoridades competentes. Não é só nós aqui, né? Ou a vizinha só, como ali também. Todas as casas, essas casas aqui, tudo vão para o fundo. Mas a que mais sofre, não querendo assim ser, é a nossa. Porque a nossa chegou, a última ligação chegou na janela. Já perdemos televisão, já perdemos colchão, já perdemos roupa, já perdemos calçado, já perdemos tudo, entendeu? O que a gente quer é uma resposta definitiva. Ou seja, a gente não quer nada mais, nada menos que ele passe aqui, ó. Um bueiro, faça um hip-rap, entendeu? Porque isso aqui é provisório, é nós que faz, somos nós, entendeu? Daqui. Isso aqui foi aberto para facilitar. Porque tem alunos que tem escola aqui para trás, aí uma volta enorme. Aí tinha pessoas idosas que vinham com rancho, com coisa por ali. Aí então a gente facilitou, abriu o espaço do nosso terreno, porque isso aqui era fechado. A gente abriu o espaço para facilitar. Só que aí, a gente não obteve resposta. Está há cinco anos que a gente mora aqui. O tempo todo assim, levantando, cai, levanta, levanta, cai. A ponte dali corre, a gente corre para ali para pegar e bota de volta no lugar, entendeu? Em tempo de chuva, a gente não dorme. Vai ser uma hora dessas, assim, a gente tem que deitar a cabeça, né? E vai dizer, poxa, eu vou dormir nessa chuva. A gente não tem. É o nosso programa também mostrando a realidade das comunidades, o problema que as pessoas enfrentam no dia a dia. E aqui, nós somos essa ponte, não essa ponte da matéria, mas a ponte entre a comunidade e a autoridade competente. Nosso papel aqui é de cobrar. Nosso papel aqui é de fiscalizar, é de interceder junto aos poderes. Então, eu estou fazendo esse apelo à Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus, em nome dos moradores do bairro da Colônia Terra Nova 3, que estão aguardando uma resposta. É a Prefeitura que tem respondido a muitas das demandas que têm chegado a este programa. E eu espero que mais esta demanda, que nós estamos mostrando aqui, que essa demanda possa ser atendida no mais curto espaço de tempo. E a gente vai fazer a questão de mostrar, de fazer essa prestação de contas com você que nos acompanha diariamente aqui pela Band Amazonas. Agora, eu vou direto com o repórter Tiago Quara. Ele vai falar a respeito do prazo de entrega de declaração do Imposto de Renda que está chegando ao fim. O leão está faminto. Tiago Quara, boa tarde. Ao todo, 93 mil declarações de Imposto de Renda de contribuintes do Amazonas foram entregues somente esta semana. O meu boa tarde especial para você, Álvaro Campello, e meu boa tarde especial a todos que acompanham o programa Cidade Urgente, tanto aqui em Manaus, como também em diversos municípios do interior do nosso estado. Minha gente, o motante entregue corresponde a 30% do total esperado. O número está bem acima da média nacional, que é de 23%. O prazo para você aí declarar o Imposto de Renda se estendeu. Vai até o dia 30 de abril. Quem entregar a declaração após o prazo previsto ou não apresentar, fica sujeito ao pagamento de multas por atraso, que é calculado da seguinte forma. Existindo imposto devido, multa de apenas 1% ao mês, ou fração de atraso incidente sobre o imposto devido. Ainda que integralmente pago. Observados aí os valores, que são de R$ 165,74, o máximo também de 20% do imposto devido. Inexistindo imposto devido, multa fica apenas em R$ 165,74. São obrigados a apresentar a declaração do Imposto de Renda quem recebeu rendimento tributável sujeito ao ajuste nas declarações, cuja soma, minha gente, fica superior a R$ 28 mil. Quem recebeu aí rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma superior a R$ 40 mil. Outro detalhe importante é que quem obteve também, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos aí à incidência do imposto ou realização de operações na Bolsa de Valores. Então, mais uma vez, o prazo para você declarar o seu Imposto de Renda se estendeu. Vai até o dia 30 de abril. Não deixe pra última hora, hein? Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campello. Obrigado, Tiago Cuara, pelas informações. Não, não esqueça, o prazo termina no próximo dia 30 de abril. Você já ouviu falar das fitas de eficiência energética? Eu também ainda não tinha escutado falar, viu? É um tema muito interessante que nós estamos trazendo aqui pra você no nosso programa Cidade Urgente. Você que acompanha o nosso programa diariamente sabe que nós temos essa bandeira do consumidor, essa defesa em prol do consumidor da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Então, nós vamos falar a respeito desta etiqueta de eficiência energética e mostrar o que é, como ela funciona. A gente confere aqui na tela. Estética, preço, marca e funcionalidade são algumas das preocupações de quem vai adquirir um eletrodoméstico. Mas existem outras questões que devem ser consideradas na hora da compra. A eficiência energética do produto é para ajudar o consumidor nesse momento, é que existem as etiquetas de eficiência energética, obrigatórias nos aparelhos elétricos. As etiquetas indicam a avaliação energética dos produtos, calculada a partir do seu nível de eficácia em relação à quantidade de energia que consome. Na prática, elas mostram quanta energia a geladeira gasta para gelar. O fogão metido pelo consumo de gás para cozinhar e a lâmpada para iluminar. Eu sempre escolho o melhor objeto, né? E, para mim, é muito bom. A senhora sabe qual é a função aqui dessa etiqueta? Não, para mim, é normal. Então, sabe da função dela? Não, nunca ninguém me explicou. Para a maioria dos produtos, como geladeiras, fogões e aparelhos de ar-condicionados, os consumidores devem ficar bastante atentos. As categorias vão de A até E, sendo a letra A a indicação do aparelho mais econômico. Essas marcações são definidas pelos desempenhos dos produtos, que são testados em uma amostra representativas e comparados entre si. Comprar um aparelho mais eficiente pode parecer mais caro de primeira, já que o preço na loja, às vezes, é mais alto. Mas pensar somente nesse aspecto está errado, já que a eficiência do produto é que vai definir o quanto de energia ele vai consumir. A classe A é de baixo consumo de energia. A classe B é de médio consumo de energia. E a classe C é de alto consumo de energia. É importante lembrar, os eletrodomésticos têm um tempo de vida útil. Após isso, a eficiência energética tende a cair. Uma geladeira, por exemplo, tem em torno de 10 anos de vida útil. Bem, Halidson Martins, parabéns pela matéria, matéria importante para o consumidor. Eu até pensei que fosse um outro assunto, né? Por isso que eu falei que seria importante. Mas eu conhecia como outro nome essas etiquetas de eficiência energética. Mas, parabéns, realmente é importante na hora de você comprar. Às vezes você acha, está fazendo um grande negócio, tem uma grande promoção. E você compra um split, por exemplo, um preço lá embaixo. Só que você não vê, você não tem acesso à informação que, a longo e médio prazo, você vai acabar pagando mais energia. Então, muitas vezes, vale a pena você comprar um aparelho, em especial um split, mais caro, mas que ele tenha uma etiqueta, por exemplo, a que é a mais econômica. Por que que é de Caprio? Olha, rapaz. Que coisa charmosa, rapaz. Olha esses cabelos. Parece o cabelo de Sansão. Este cabelo, muito embora eu veja que algumas partes... O menino lindo! Esse cabelo já está rariando, né? Esse aqui é o famoso cabelo piscina cheia. Piscina cheia. Você olha e vê o fundo. Mas, amado mestre, estou trazendo cá um produto maravilhoso, vindo de Taiwan, e estou vendendo, até porque é lagartixa higiênica. Lagartixa higiênica. Isso. Mas é bacana, bacana desse. Isso aqui... Serve, serve pra mim? Serve, serve. Coloca, olha aí. Olha como já vai deixar... Bacana. E vai fazendo uma massagem, né? Faz massagem. Uma massagem no cabelo. Isso, massageia, limpa o couro cabeludo. Ele limpa a coça e penteia ao mesmo tempo. Como é que é? Ele limpa a coça e penteia ao mesmo tempo. Ah, é? É. Produto maravilhoso. Estava... Quer ver uma coisa aqui, bacana? Sim. Produção, por favor, traga aqui a pessoa que trabalha comigo para mostrar a venda do produto. Esse... Aqui, olha. O PC. Aqui está. Uma figura. Ele já veio calibrado... O PC é nosso produtor. Já veio calibrado para essa testa, para essa função. Fossou a careca, olha. E ainda faz cosquinha, olha que ele está rindo. Olha, olha. É só para cá. Olha. Coisa bacana. Já vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Já fizeste isso na barriga de um porco? Vai dormir. E tu quer ver de dormir? Vem cá, vem cá. Quer ver de dormir mesmo? Eu vou estar aqui, peraí. Peraí, peraí. Venta aqui a mão no meu bolso aqui. Abra a boca aqui e fecha os olhos. Ó. Um pouquinho de sal. Olha, para quem não o conhece, esse é o mesmo PC da Rádio Difusora. Exatamente. Famoso PC. É esse aí. É esse aí. É esse aí. É esse aí que tem um irmão por nome Pacuá. Exatamente. Conhecido como tronco de sapu pemeira de 200 anos. Pense no negócio grosso. Também conhecido como cintura. Como cintura da arena. Cintura da arena. Cintura de pacu. Cintura de moeda. Exato. Já viu a cintura de uma moeda de um real? Sim. É verdade. E ele levou o Pacuá, que nunca tinha pisado no shopping, e foi lá. Pacuá foi ao shopping? Foi ao shopping. É mesmo. Álvaro, ele tinha um cofre que ele espocou. A gente fala espocou, quer dizer quebrar, né? Uhum. No final do ano, ele tirou o Álvaro para mais de 400 reais, só de um real. Olha só. Pegou os 400 reais e botou numa sacola dessa aí de supermercado, que é a carteira que ele usa. É a carteira, é essa aí. Botou no bolso e foi lá para o supermercado. Chegou lá, Álvaro, tinha uma máquina bonitona assim, sabe? Aquela máquina bonitona. Sim. Aquelas que... Ele olhou para aquela máquina e estava escrito lá, deposite uma moeda aqui. Aí ele puxou uma moedinha lá e... Pá! Pá! Caiu um refrigerante. Ah, sim, sim. Aí ele disse, ah, rapá. Meteu outra lá e... Pá! Pá! Outro refrigerante. Aí o PC foi para lá e tal, foi para o cinema. Quando ele voltou, Álvaro, ele estava com uns 400, uns 300 Guaraná aqui. Meu Deus do céu. O PC tomou um susto. Pá, coar, mano? Tu que é isso? Pra que tudo isso? Ele disse, não te mete, não te mete, que enquanto eu estiver ganhando, eu não vou parar de jogar. Ah, mano, eu vou começar, cara, uma máquina de jogo. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas, Manuzinho, olha, nosso tempo está se acabando. Beleza. O Natan daqui a pouco já está, já está ao vivo. Aliás, Natan, o Natan está aí conosco para a gente fazer esse... O link? Não, né? O link? Não está, não está ali. Ele está se produzindo nesse momento. Está se produzindo. Tem o cara que faz o cabelo, a sobrancelha, o rímel, o retoque do batom, cílios postiços... Sério? ... para ele entrar. Então, vamos lá. Já? Ah, está ao vivo nas redes sociais. Ah, nas redes sociais. Quem acompanha. Até amanhã, meu parceiro. Até amanhã, parceirão. Um ótimo programa para vocês. Tá certo. Obrigado. Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final do nosso programa Cidade Gente. Na tarde dessa quarta-feira, primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Está aqui com você diariamente. Agradecer a você pela participação, pela audiência e, principalmente, pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Muito obrigado. Até amanhã, às 12h40, aqui na Band.